E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um videozão aqui no nosso canal, estamos aqui de volta e rapaziada no vídeo de hoje trago pra vocês novidades a respeito do Grand Truck Simulator 2 ou GTS 2 pra aquela galera que já é mais chegada do game e já conhece há mais tempo aí, tá? O que é que temos de novidade aqui hoje pro game? Saiu ontem aí uma nova atualização, uma atualização extremamente importante, acredito que é a atualização mais importante aí do GTS 2 dos últimos dias, tá? E o que é que veio nessa nova atualização? Veio nada mais nada menos do que a preparação pra receber aí o novo editor de mapas, tá? A galera que já é fã do jogo tá acompanhando aí, sabe que os desenvolvedores estavam trabalhando aí no editor de mapas, que na última vez que eles passaram a informação já estavam uns 90 e poucos por cento concluído, a essa altura já deve estar 100% concluído, tá? E essa atualização que eles disponibilizaram agora é uma atualização preparatória pro jogo conseguir aceitar aí esse novo editor de mapas, tá? Até porque o jogo ele não tinha compatibilidade pra receber um editor de mapas, então precisou passar por essa atualização, corrigir algumas coisas e tornar o jogo compatível pra receber o editor de mapas, que foi algo que a gente pediu bastante A galera da comunidade também vem pedindo há anos já que o jogo já existe, então eles fizeram essa atualização justamente pra isso, mas também veio outras coisas, tá? O que é que veio de novo aqui? Tem uma lista gigante aqui, eu vou passar tudo pra vocês, mas antes disso deixar bem claro pra vocês que essa atualização ela foi disponibilizada pra todo mundo, tá? Não é somente pros testadores beta, porque normalmente sai a atualização assim logo, mas quando sai é pros testadores, mas essa daqui não, já foi disponibilizada pra todo mundo Qualquer pessoa pode ir na Play Store e já baixar aqui e já vai receber tudo isso que eu vou falar aqui nessa lista que eles disponibilizaram pra gente Mas primeiramente, o número dessa nova versão é a 1.0.36.f25, tá? O que é que veio de novo nessa nova atualização? Tem bastante coisa, mas eu vou passar a lista aqui pra vocês, pra vocês entenderem melhor Vou explicar também algumas coisas e tem imagens e uns trechinhos de vídeos que eu gravei aqui pra vocês, beleza? Mas vamos pra lista aqui que eu vou mostrar aqui, ó Primeiro item da lista, o jogo está preparado pra o editor de mapas, que é como eu já falei pra vocês, o jogo já tá 100% compatível pra receber esse editor de mapas Basta simplesmente eles adicionarem aí no jogo O segundo item aqui é correção de bugs de dinheiro, que a gente tinha alguns bugs aí que já foram resolvidos Novas rodovias, novas rodovias é interessante, tá? Inclusive eu vou colocar pra vocês aí uns trechinhos de vídeo aí pra vocês Mas depois de eu passar a lista aqui, tem uns vídeos aqui mostrando aqui um pouquinho das novas rodovias Que são as rodovias aéreas, aquelas rodovias mais altas aí Inclusive eu vou mostrar pra vocês em qual mapa que vocês vão conseguir achar aí essas novas rodovias também, beleza? É, teve atualizações de mapa também aí, tá? O mapa ele foi atualizado, corrigido alguns problemas aí, diversos outros problemas que a gente tinha dentro do mapa do jogo Alguns bugzinhos, coisas relacionadas, tá? Também teve melhorias aí no sistema de seleção de empregos Ficou mais fácil de selecionar lá, tá? A tela em si Não mudou muita coisa, nada exagerado, coisa quase que imperceptível pra maioria das pessoas Readequação e melhorias em caminhões e carretas Isso daqui foi meio que algumas mudanças que eles fizeram, principalmente na questão dos pneus, tá? Por acaso você sair da pista, do asfalto em si e for mais pra estrada de chão ali Você tem maior probabilidade de furar o pneu do seu caminhão, tá? Então evitem estar saindo da pista, indo pro acostamento ali pra... Entrando meio que no chão, tá? Na estrada de terra mesmo Vocês fazendo isso, vocês tem maior probabilidade de furar o pneu do caminhão de vocês, tá? Então eles aumentaram essas coisas aí, essas probabilidades aí Pra poder tornar o jogo ainda mais realista Porque sim, se você sair da sua rota, da estrada de asfalto E ir pra estrada de chão, onde não tá nada limpo, cheio de mato Você tem sim essa probabilidade de furar o seu pneu Então eles melhoraram isso aí, dentre algumas outras coisinhas, tá? Teve melhorias também aqui no semáforo Melhorias de interface do jogo também, tá? Os semáforos melhoraram pra poder abrir no tempo certo Alguns semáforos tinham diversos problemas aí Isso foi melhorado também Nova animação de workshop de menu Que é lá onde você consegue comprar as coisas, tá? Inclusive no menu inicial ali Mudou bastante coisa A cara do jogo em si no início ali mudou bastante Colocar a imagenzinha aí pra vocês aí, pra vocês verem, tá? Teve melhorias também no trânsito A melhoria de trânsito eu achei que foi algo bem interessante também Aumentou a quantidade de veículos no trânsito Agora você pode escolher quanto de veículo você tem no trânsito, tá? Isso a gente já tinha antes Porém agora você pode colocar uma quantidade maior de veículos ali transitando E algo interessante também que eu percebi que eles adicionaram, mano É que agora os veículos eles param no posto de combustível Pra poder abastecer, coisa que a gente não tinha antes Os veículos eles simplesmente rodavam ali na rodovia Porém eles não paravam pra poder abastecer E agora sim eles param Vocês vão ver os veículos parados ali no posto de combustível Abastecendo ali e tudo mais E ocupando as bombas também, tá? Então isso foi uma melhoria que eles trouxeram Que eu achei bastante interessante também Teve melhorias também no som do caminhão e dos trailers Que eu não percebi muita coisa Mas eu percebi um pouco na questão da chuva, tá? O som da chuva melhorou bastante E algumas outras coisinhas também Mas não é tão perceptível Muita gente não vai perceber também Foi corrigido também vários bugs de otimização O jogo foi sim melhor otimizado aí pra maioria dos celulares Caso o seu celular seja muito fraco Obviamente vai ter sim essa falta de otimização Talvez porque são vários modelos Então talvez não esteja rodando 100%, tá? Teve outras formas de trocar a música também E alterar as skins também no aparelho, tá? Agora você pode acessar as skins Por meio da própria galeria E adicionar também as skins por meio da própria galeria também, tá? Isso facilita bastante Porém não funciona em todos os aparelhos Em alguns vai funcionar dessa maneira E em outros não, tá? Vai variar muito Vai depender muito do seu Android Qual o sistema que tá rodando no momento Que algum sistema Android mais novo Não permite fazer isso Então vai depender muito do aparelho da pessoa, tá? E também foi adicionado muitas outras coisas aqui Que eles colocaram aqui no finalzinho Então isso é sim muita coisa Que eles adicionaram aqui no final São coisinhas pequenas, correções E alguns detalhezinhos que eles adicionam Que não compensa tanto adicionar a lista Mas teve muitas melhorias Inclusive colocar um trechinho aí pra vocês Da nova rodovia aérea, tá? Que inclusive tá bem bacana Falei pra vocês que eu ia mostrar aí E essa nova rodovia aérea Você encontra ela no mapa dos Estados Unidos, tá? É o único mapa que tem essa rodovia Pelo menos que eu vi até o momento Rodei nos outros mapas Mas não encontrei Só encontrei realmente No mapa dos Estados Unidos, beleza? Porém todos os mapas Eles foram atualizados Pra poder receber melhorias e tudo mais O mapa do Brasil O mapa do Chile e do México Também foi atualizado também Todos eles foram atualizados Porém só o mapa dos Estados Unidos E recebeu as rodovias aéreas Porque é mais comum Nos Estados Unidos, beleza? A respeito do editor de mapas A gente não sabe Quando que ele vai ser disponibilizado Pra gente, tá? Simplesmente o jogo já tá preparado Pra receber o editor de mapas Porém Quando que vai ser disponibilizado O editor de mapas em si A gente não sabe Pode ser disponibilizado a qualquer momento Principalmente no momento Que eu tô soltando esse vídeo aqui Até porque o jogo já tá preparado E o editor de mapas Acredito eu que já deve estar 100% Que antes tava 90 e poucos porcentos Ali concluído Então a essa altura Já deve estar 100% pronto, tá? A respeito de melhoria de mapa De preenchimento ali De vegetação e tudo mais Eles não adicionaram, tá? Porém isso é algo Que a gente vai conseguir adicionar Aí com o novo editor de mapas Então isso não é uma grande preocupação No momento Então por isso Eles não focaram tanto nisso Porque com o editor de mapas A gente vai conseguir adicionar Tudo que a gente quiser Então vai ser muito mais simples Pra gente, tá? Do que consumir o tempo deles também Eles fazendo isso Poderia ser feito? Poderia Mas a gente consegue fazer também Com o editor, beleza? E é isso rapaziada Infelizmente sem data ainda Caso saia alguma data Eu aviso pra vocês aqui no canal Tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar aquele like Pra dar aquela fortalecida E eu vou ficando por aqui Muitíssimo obrigado a todo mundo Que assistiu E até o próximo vídeo Valeu e Fui Tchau